Quem vê estas crianças e adolescentes assim, se divertindo, não imagina a história que tem por trás de cada olhar. Algumas acabaram de descobrir um câncer, outras estão na luta há anos. Eu tinha um tumor na cabeça, que foi retirado, né? Daí eu fiquei um tempo fazendo tratamento, radioterapia. Eu dei uma pausa no tratamento em 2015, só que o tumor reincidiu, numa parte perto onde eu já tinha feito cirurgia, né? E daí eu voltei a fazer o tratamento. Então, aí... A festa é organizada por voluntários. E tudo aqui, doces, salgadinhos, brinquedos, presentes, foi doado. Nós temos muitas pessoas da comunidade que nos ajudam, colaboradores anônimos, pessoas que fazem campanhas em grupos de voluntários, arrecadam brinquedos e trazem para as crianças. Estes travesseiros foram feitos um a um pelo grupo da igreja. O presente para as crianças é o carinho. A ideia dessa confecção é carinho mesmo. É amor ao próximo, é que ele possa deitar, tirar a sonequinha, agarrado em algo assim que acarie ele mesmo, né? Atualmente, 150 crianças fazem tratamento contra o câncer no Opecã em Cascavel. Hoje é um dia de festa, festa de Natal. E agora as crianças estão assistindo uma apresentação de um grupo de voluntários. Mas momentos como esse não servem só para diversão, mas também como um impulso a mais no tratamento contra a doença. Eu gostei de todos os brinquedos. É legal sair um pouco do hospital, vir para cá brincar? É. Quando você sai do hospital e vir para cá é mais legal? É. Por quê? Porque aqui tem mais um brinquedo. Por eu não ser tão pequena, né? Mas eu acho bom porque, tipo assim, no hospital a gente só vê morte, só vê tristeza. Tipo assim, querendo ou não, a gente recebe notícia boa, mas geralmente é só notícia ruim. Então eu acho legal sair um pouco, se divertir. A filha da Roseli tem hoje sete anos, mas quando tinha oito meses de idade já lutava contra um câncer nos rins. Desde pequena é um exemplo de força para a família. Ela tem muita força. Ela luta, luta, lutou para viver. Então eu mesmo, né, não tinha mais quase força, mas por ela, ela não se entregava de jeito nenhum. Neste fim de ano, época de Natal em família, muitas compras presentes. E você? O que vai pedir para o Papai Noel? A Cássia já sabe o que quer. Que o Senhor Jesus me ajudasse a combater esse câncer.